ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Cadeia pública começa a ser desativada e mais de 100 presos são transferidos para outras unidades prisionais. Filha denuncia pai e ele acaba preso, suspeito de estuprar ela e as duas irmãs desde a infância. O vazante começa a mudar a paisagem e dificultar a vida das famílias que moram no Lago do Aleixo. Dia das crianças, as opções que cabem no bolso dos pais para divertir a garotada. E ainda a movimentação no comércio fica abaixo do esperado pelos lojistas. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa começou a ser desativada hoje. Ela vai virar museu cultural. Mais de 100 presos tiveram de ser transferidos para outras unidades do sistema penitenciário. Eram seis horas da manhã. Os detentos saíram algemados e aos poucos foram colocados em vans e viaturas da polícia. Alguns com a bíblia na mão, outros com o uniforme de um time financiado pelo tráfico. Membros da Família do Norte e PCC. Houve agitação em alguns momentos. Um dos detentos chegou até a tirar a algema. A cadeia centenária desembargador Raimundo Vidal Pessoa, no centro de Manaus, encerrou as atividades. O Conselho Nacional de Justiça recomendou a desativação da Raimundo Vidal Pessoa em 2014 por conta da falta de estrutura. E desde então o processo de fechamento começou. E você viu aqui tudo acontecer. Você viu aqui na TV em Tempo uma reportagem especial sobre a desativação da cadeia. Desde a inauguração em 1907 até hoje, foram dezenas de rebeliões, fugas e mortes dentro da Vidal. A última ocorrência registrada foi no último domingo, quando 11 detentos fugiram. Hoje, 167 foram transferidos para a unidade prisional do Puraquecuara, na Zona Leste. Nós estamos aqui com 10 viaturas da Secretaria. Estamos com 3 viaturas da Polícia Militar para realizar a escolta e dar segurança a nós e a sociedade. Do lado de fora, familiares dizem que foram pegos de surpresa com a notícia da transferência. Todo mundo está aflito, porque ninguém sabe que era uma coisa assim que estava planejada para sair mesmo, né? Mas a gente esperava o dia que eles fossem avisar. Alguns questionaram sobre os pertences dos presos. Ventilador, roupa deles, né? Aí isso é que a gente quer pegar, porque se ficar aí, quando eles precisaram, vão ter que comprar de novo. Mas logo a CEAP deixou a família pegar os objetos. Agora, só os funcionários e alguns detentos que não foram cadastrados no sistema permanecem no prédio. Até o fim do mês, a Vidal será totalmente desativada. O sistema prisional aqui da capital abriga mais de 6 mil detentos, cerca de 3 mil a mais do que a capacidade. Só aqui na UPP são 1.400 presos, mas a capacidade aqui são só para 626 pessoas. Com a chegada desses homens, a unidade prisional fica ainda mais inchada. A superlotação não deve acabar tão cedo, mas poderia ficar menor com o novo centro de detenção provisória. Mas, de acordo com a CEAP, por conta da crise econômica, essa obra ficou só para o ano que vem. Com a crise que o Brasil está passando, o Amazonas não é diferente. Nós estamos aguardando para janeiro a entrega do CDPM2. O que sobrou foi lixo e um abrigo para os pássaros. Mas já existem projetos para ocupar o espaço. Um museu contando a história do presídio ou uma central de artesanatos. Mas se a própria secretaria admite que faltam recursos para entregar uma nova cadeia, também não há previsão de quando este prédio histórico deve voltar a ganhar vida. A polícia prendeu um grupo de sete pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas. No conjunto Viver Melhor 2, mãe e filho comandavam os crimes na área. O grupo foi preso no conjunto Viver Melhor 2, na zona norte de Manaus. Apenas John Lima foi preso por roubo. Os outros seis por tráfico. Maria e o filho, Tiago Benevides, eram chefes da quadrilha, segundo a polícia. A seccional norte identificou possíveis alvos de denúncias. Família Benevides, que atua na segunda etapa do conjunto Viver Melhor, mais precisamente nas quadras 40 e 43, onde realizavam comércio e a venda de drogas e substâncias torpecentes, ameaçavam rivais, torturavam usuários e suspeitos da prática de homicídios que já estão sendo investigados. 190 trouxinhas de skank, cocaína e pasta base foram apreendidas, além desses dois facões. Os suspeitos também são investigados por homicídios. Os homens foram levados para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, que ainda vai receber presos até o dia 24. Maria foi para o Centro de Detenção Provisória Feminino. Eles vão responder por tráfico e associação para o tráfico. A descida dos rios tem afetado os lagos da região. Na colônia Antônio Aleixo, no Puraquecuara, as famílias já começaram a sentir os prejuízos causados pela vazante. A paisagem muda aos poucos. Os barcos já não vão tão longe. As toras de madeira que sustentam o flutuante estão à mostra. Isso deve acontecer com quase todas as casas flutuantes dessa região. A maioria vai ficar encalhada. É assim todos os anos em época de vazante. Da maneira que está secando, é isso aqui. Dizem que é para ficar no seco. Vai ficar só um fiozinho aí de água. Seca bastante. Toda vez que o lago começa a secar, a navegação é prejudicada. As canoas chegam até esse ponto e daqui por diante, os ribeirinhos precisam caminhar e muito. Há dois meses, tudo isso aqui estava debaixo d'água. E hoje, o que a gente vê é muita lama. E é na lama que seu Raimundo vai e vem todos os dias. Difícil caminhar e difícil viver por aqui. Andando, se atolando e vai embora. Assim vai. Uma hora chega. O Lago do Aleixo divide os bairros Colônia Antônio Aleixo e Puraquecuara. E é ele que encurta as distâncias. As catraias que atravessam os passageiros não param o dia inteiro. Mas logo, logo a travessia vai ser feita a pé. A vazante também traz prejuízos para a pesca. Por enquanto tem fartura de pescado. O que o Manoelso vende garante o sustento da família. Por isso ele teme uma seca severa. É porque fica difícil para a gente, tanto para trazer o peixe como para o pescador e pegar. O peixe some, né? Quando seca muito? É, some, dá a mortandagem, o peixe morre. E quanto mais seco o lago, mais difícil conseguir água para beber. Essa é a terceira vez que o lago desaparece no período da vazante. A primeira foi em 2010. A segunda, ano passado. E agora, o problema volta a se repetir. O nível do Rio Negro continua baixando em média 20 centímetros por dia. Ano passado, no dia 11 de outubro, o rio chegou a vazar 40 centímetros em um único dia. A previsão é que o lago seque ainda mais. E o candidato a prefeito de Manaus pelo PSDB, Arthur Neto, que tenta a reeleição, foi entrevistado de hoje no programa Agora. Ele destacou obras de mobilidade urbana como prioridade. Rebateu as críticas feitas à faixa azul, mas admitiu que o projeto precisa ser revisto. E disse ainda que pretende fortalecer a educação infantil com foco nas crianças de 5 a 9 anos. Os candidatos Arthur Neto e Marcelo Ramos voltam a ser entrevistados na semana que vem, desta vez, aqui no Jornal em Tempo. Daqui a pouco, o pai é preso suspeito de estuprar as três filhas. E ainda, as opções para se divertir com a criançada, nesse dia 12 de outubro, nós voltamos já. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.